Cultura Livre por Silva Cultura Livre é brasileiro É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Meu nome é Silva Sou do Espírito Santo Sou brasileiro Sou amigo da Roberta Martinelli Tenho 30 anos 1, 2, 3, é Quando você anunciou Que estava indo embora, amor Foi tão difícil, tão difícil Deu compreender Que sob o seu olhar Eu já não mais cabia Que não podia mais comigo envelhecer Então fitei o mundo como nunca antes Ergui minha cabeça Ergui minha cabeça Encarei meu viver Espero que algum dia Apesar da distância Alguém mande notícias Alguém mande notícias minhas pra você E aí Verá que eu já venci Verá que foi uma sorte E posso até sorrir 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 Eis a prova dos nove Eis a prova dos nove Esperar Espero que algum dia Espero que algum dia Apesar da distância Alguém mande notícias minhas pra você E aí Verá que eu já venci Verá que foi uma sorte Verá que foi uma sorte Ei E aí E posso até sorrir 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 Eis a prova dos nove E aí, verá que eu já venci, amor Verá que foi má sorte E posso até sorrir, sorrir, sorrir Eis a prova dos nove Eis a prova dos nove Eis a prova dos nove Ai, 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 prova dos nove Começando o Cultura Livre Que lindo, que feliz, que alegria De receber aqui o Silva Fazia tempo que ele não vinha Nem tinha vindo ainda nesse estúdio grande Então, estou super feliz Hoje também por aqui tem o Mundo Paralelo Com a Lívia Matos Muita música E aí, eu vou começar apresentando os meninos Vou começar aqui com ele Que não aguenta mais ouvir eu falar a mesma coisa Mas quem manda começar tão moleque Começou jovem Com autorização da mãe para viajar Porque não tinha nem idade para isso E hoje está aqui, esse marmanjo Cheio de fio, cheio de problema Cheio de máquina, cheio de música Hugo Coutinho Obrigado, obrigada Obrigada a eu Aqui, Lucas Arruda E aqui, Silva Bom, o Silva está lançando Brasileiro Que é o quinto disco São quatro discos autorais E um cantando Marisa E eu estava morrendo de saudade Eu também estava Muita Muita Já estava te cobrando A gente estava se cobrando Estava toda hora Ele falava, quando eu vou gravar Eu falava, quando você vai gravar Quando eu vou gravar Estava ficando aquela coisa Estava sem graça já De cobrar tanto Né? Mas que bom Agora rolou Hoje é o dia Silva, eu queria falar de brasileiro Bastante, que é o disco novo Você quis fazer um disco mais brasileiro Sonoramente falando? Então, a vontade já estava ali Eu acho Quando eu comecei a fazer as primeiras músicas Elas já estavam vindo com uma cara Muito brasileira Sem um planejamento E quando eu vi Já tinha um samba Já tinha uma coisa Meio Tinha uma Que misturava uma coisa Meio cúmbia Uma coisa bem América Latina Com Meio Nordeste E aí eu comecei Pô, o negócio está super brasileiro E Eu falei Pô, mas meu nome já é Silva, né? Que já é um nome comum Brasileiro Como é que vai ser? Aí eu comecei a procurar discos Ver se tinha algum disco Com esse nome Só brasileiro Aí eu vi Não, a barra está limpa Então Então eu vou usar E adorei Tipo Vi com esse nome É, e foi um nome Eu achei um nome Bonito Ousado Sim E importante Em 2018 Porque é um momento Em que o Brasil Está uma loucura Um caos E que as pessoas Tendem a querer Sair daqui Ou se envergonham De falar que são brasileiros Sim E aí você vem com um disco No meio desse caos Que é brasileiro Sim Eu acho que a gente tem Apesar dos problemas todos Que a gente tem É Eu sempre fui apaixonado Pela música brasileira Eu acho que é uma coisa que É um trunfo que a gente tem E Qualquer lugar do mundo Que você vai Eu pelo menos Eu tive essa experiência Assim Quando eu viajei pra tocar Até Japão Quando eu fui em 2014 Quando eu falava Que eu era brasileiro Todo mundo A reação Era um sorriso No rosto Assim Sabe Uma coisa Ah que legal Você é brasileiro E conheciam muito De música brasileira Isso me deixou Tão orgulhoso Assim Sabe E eu acho Que a gente está Num momento Que está tão difícil Pra todo mundo É A política A economia Tudo Que A nossa autoestima Como povo Fica meio baixa E Eu quis ressaltar Acho que o lado bom Que a gente tem Que não pode deixar A peteca cair Entendeu Porque senão A esperança Não pode morrer Entendeu Acho que tem que estar ali Assim Essa coisa A gente continua Brasileiro Sim É isso Apesar dos pesares Apesar dos pesares A gente ainda vai salvar Esse país Gente Por favor Por favor Agora tem a próxima música A gente vai ser brasileiro Em Júpiter Agora Feliz e ponto Com uma Surpresinha Que eu falo Só no desanúncio Eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz E ponto Com amor se paga amor E o ditado é quem diz E a gente ama sim Sem dar desconto Deixa ser mais leve Que você Essa coisa que faz flutuar Deixa que te faça entender Tanto Quanto Já te fez sonhar Sem perceber Já te fez querer Sem duvidar Deixa esse amor Deixa esse amor Cadenciar Manso Manso Eu quis tanto ter você Quando você não me quis E agora a gente é feliz 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 É o meu amor Deixa ser mais leve Que você Essa coisa que faz flutuar Deixa que te faça entender Tanto Quanto Já te fez sonhar Sem perceber Já te fez querer Sem duvidar Deixa esse amor Cadenciar Manso E agora a gente é feliz E agora a gente é feliz E agora a gente é feliz Feliz e ponto Mas que maravilha Esse encontro Que rolou agora Foi no Brasileiro que rolou Foi Essa coisa de ensaio Acho que tocar junto É uma coisa Para mim Está sendo muito nova Não que eu não tocasse antes Mas eu voltei Eu acho que eu fiquei No começo Muito preso A essa coisa De produzir no computador Usando muita tecnologia Acabei deixando Meus instrumentos Um pouco de lado E aí eu acho que o Brasileiro Foi Eu voltei a me conectar Com o violão Com o piano Tocar de novo Com os meninos Juntar para tocar Acho que isso deu uma Me deu um fôlego E aí foi num ensaio Aí foi numa dessa Que veio essa ideia Belíssima junção Nada como um ensaio Né gente? Nada como um ensaio Nada como um ensaio Agora a gente faz Um intervalo bem rápido E volta com mais Silva Que está uma lindeza Esse programa hoje Até já Cultura livre De volta Hoje com Silva E agora tem Mais gente Que entrou aqui Tcharam A banda cresceu Vou apresentar Todo mundo Joab Reis Bruno Santos E JP Agora é hora Da pergunta do chat A pergunta do chat Você participa No dia da gravação Que a gente transmite Pelo YouTube E aí você participa Aqui Olha lá Olha lá Olá Tem uma pergunta A Eva Gonçalves Oliveira Perguntou Quanto o universo Da Marisa Monte Influenciou você Em brasileiro Eu acho que esse projeto Cantando Marisa Me influenciou muito Não só pelo repertório Da Marisa Que é Me influenciou Tipo a vida inteira Assim Eu cresci ouvindo as coisas dela Mas a pessoa dela também A gente ficou muito amigo Ela é uma pessoa muito Muito legal de lidar Tipo Das poucas pessoas Do meio musical Que me liga e fala E aí Tudo bem Que é legal de trocar ideia Sabe Tipo E ela E ela é muito brasileira Ela é uma pessoa que gosta muito De música brasileira E pesquisa muito a coisa brasileira Várias coisas que eu não conhecia Que ela me mostrou Me apresentou Então A Marisa me influenciou muito Ela tem uma segurança Uma autoestima muito legal E isso foi uma coisa que me Que me Me deixou admirado E com vontade de aprender Assim Olha que bonito Ser desse jeito E você me apresentou Eu não sabia que ela cantava Sonhos Sim Eu não sabia Eu não conhecia a versão dela E aí quando eu vi no show Eu falei Poxa Mas por que ele está cantando Essa música E essa música não dá É muito maravilhosa A sua versão ficou linda Obrigado O Caetano é linda A dela Tudo Sim É um drama É tipo Ai Eu vi você andando Com outra pessoa Mas não tem nada não Eu só quero que você Se encontre Enfim Cancerianos adoram Sim Meu pai adora também Agora é hora do nosso mundo paralelo Que a gente vai descobrir Outras profissões De pessoas que já estiveram nesse palco Ou que ainda não estiveram E a gente vai descobrir O que a Lívia Matos faz Quando ela não está nem cantando Nem tocando Ela está no circo Hoje o mundo paralelo É com a Lívia Matos A Lívia lançou O ano passado 2017 O primeiro trabalho solo Dela Que tem essa capa maravilhosa Que é o Vinha da Ida Lívia Conta pra gente Qual é seu mundo paralelo O circo Na maioria São dois mundos paralelos Que eu tento juntar Que é o circo e sociologia Comecei minha carreira artística No circo mesmo Foi dos picadeiros pro palco Foi no picadeiro Que eu comecei a tocar sanfona Inclusive A minha relação Foi uma relação Que começou diretamente pra cena E muito despretenciosamente Com a música Era tipo uma coisa De usar como instrumento Pela potência sonora e cênica Do acordeon Por dia 60 Trapezista, acróbata Fazer tudo de circo Eu já era da Companhia Picolino Um circo lá Da beira da praia de Salvador Assim Um circo bem Antropofágico Assim, tropicalista Assim, você tem ideia O espetáculo que me fez Entrar no circo Que me chamou a atenção Pra aquele universo Era em cima do universo De Glauber Rocha Assim, então era O espetáculo O espetáculo chamava Guerreiro E aí tinha tudo no espetáculo Tinha poesia Dança, teatro Cinema, circo Música Uma banda de oito Músicos incríveis Assim E quantos anos você tinha? Eu tinha 16 Aí quando eu vi esse espetáculo Eu falei Nossa, é isso que eu quero fazer da vida Eu não sabia bem o que era o isso Porque o isso tava Tinha tudo Tinha tudo Mas eu sei que Eu fui na semana seguinte No circo Bati na porta Da lona Fui conversar com o diretor E aí falei Eu quero fazer parte disso E aí ele falou Ó, a gente não Tá dando bolsa E eu não me encaixava Nem no perfil de projeto social E nem tinha grana Pra pagar aula particular Então não tinha como eu entrar Não tinha bolsa e tal Aí eu fui pra casa triste Recebi aquele não categórico Assim Fui pra casa triste No dia seguinte Voltei lá de novo Falei não Eu realmente Quero fazer parte disso Falei posso fazer uma permuta Trabalhar aqui e tal Aí entrei no núcleo de comunicação Na época eles estavam fazendo Um almanac do circo Então já entrei como pesquisadora E aí das aulas ali E o que você se encantou primeiro Das coisas circenses? Sabe que de início assim Era malabares, acrobacia Era mais isso Depois que eu fui pros aéreos E não quis saber de mais nada Assim, né Aí no circo Você sentiu necessidade de tocar? No circo Depois de um ano eu comecei a tocar Porque era um ambiente muito musical A música fazia parte da criação Os músicos faziam parte Da criação do espetáculo Tavam ali fazendo parte do cotidiano Assim Eu sempre tive vontade de tocar Mas nunca tive oportunidade Comecei tarde pra sanfona Pra música, né Comecei com 16, 17 E aí um mês pro vestibular Eu ganhei a sanfona da minha tia Minha tia tinha uma sanfona Que minha avó deu pra ela Anos atrás E a sanfona tava parada Assim Ninguém tocava A vir tocar uma vez no Natal E aí falei Pô tia, quando você morrer Já sabe o que é que é a coisa de herança, né Aí ela sai pra lá Esse papo de eu morrer Não fica a minha gorana não Vou te dar agora Pra você não ficar a minha gorana E a música, você conseguiu fazer a música separada Você começou a tocar com um outro Sei lá Você canta com o Chico César Aí lançou um disco seu Você conseguiu separar a música do circo Na verdade foi uma crise eterna Esses 20 anos Sou com 32 agora, né Durante os 20 eu fiquei oscilando Decidia Não, agora é a música Tenho que decidir, né Porque não dá pra ser boa nas duas coisas São duas coisas que exigem muito Gente, ela é liviana mesmo Exige muito diariamente, né O circo exige muito diariamente A música exige muito Não dá pra ser boa nas duas coisas Então eu ficava numa crise assim com isso E aí eu decidia Cara, é a música Aí só aparecia trabalho com o circo Aí eu falava Cara, é o circo Aí aparecia trabalho com a música Até toda hora o universo me falava Tá tudo certo Tá tudo junto No meio disso Tentando me formar E aí em 2010 Recebi aquela chamada da faculdade Ou você termina Ou você vai perder tudo o que você fez Aí faltava a parte mais legal Que era a pesquisa Que você escolher O que você quer pesquisar E usar todos aqueles conceitos Teorias pra alguma coisa Digamos assim E foi daí que foi Começou a fazer sentido as coisas Que eu escolhi fazer uma pesquisa Sobre música no circo Em sociologia Então aí O sol nasceu, né Porque começou a fazer sentido As três coisas juntas E comecei a pesquisar Comecei a entrevistar Cicenses veteranos De 80, 90, 100 anos Contando sua história Sua narrativa de vida Falando sobre a música no circo Então agora eu tenho 47 entrevistas Já registradas Com Cicenses veteranos E músicos que tocavam no circo Sobre a vida deles E sobre especificamente Meu recorte E a música no circo Aí agora eu acabei de ganhar O Rumo do Itaú Cultural Isso tudo vai virar um documentário Nossa E o mundo paralelo dela aumenta Que agora ela é documentarista também Nossa Documentarista Tem um prazer no circo que a música não é capaz de te dar Ou vice-versa? A vida já é um risco, né Mas o circo ele leva isso à risca diariamente Então é seu corpo que tá ali É sua vida que tá ali Então você não tem como estar no picadeiro Completamente entregue pra cena Você não pode ser aplaudido em cena E esquecer o tempo que você vai pegar o trapézio Você tem que estar muito racional Então tem uma racionalidade no circo Que eu sempre fico impactada com isso até hoje O quanto a gente tá aqui Tá num diálogo com o público muito vivo Ao mesmo tempo tá muito tipo Aí o porto vai pra lá Vai voltar Eu tenho que pegar o trapézio Tipo assim Nada pode tirar esse foco Porque é sua vida É seu corpo É sua existência que tá ali em jogo Depois que eu vi que se cai mesmo Que pode ter acidentes Então aí que eu fiquei Que eu era muito kamikaze Eu era tipo Ah, quem vai experimentar isso? Eu ia experimentando tudo Então eu acho que a música Ela trouxe pra mim Uma liberação mais total Quando eu fui pro palco E não tinha que me preocupar Com o tempo que o trapézio ia voltar E minha vida tava ali nesse risco São outros riscos E outros abismos que se abrem Eu acho que a música Ela vem com uma liberação Não tem melhor nem pior Porque eu sou completamente apaixonada Pelas duas linguagens E acho que não são duas coisas Acho que tudo é criação Tudo é arte Tá tudo junto Esse foi o Mundo Paralelo Da Lívia Matos Você já teve Se toca faz muito tempo, né? A música tá com você Desde pequeno Você em algum momento na vida Pensou em fazer outra coisa? Ou fez? Eu já tive aquela coisa De pressão da família Tipo, menino É uma coisa mais Coisa de pai, assim, né? Eu acho que você tinha que ter Um plano B e tal Mas nunca rolou esse plano B Sempre foi música Eu me formei em violino Fui superior de violino E tinha planos Quando eu era mais novo Depois mudei radicalmente De ser concertista De ir pra esse lado Mas não Não ia rolar Tem que estudar muito É uma coisa Tem que ser muito apaixonado Pelo violino E eu gosto de piano Gosto de violão Gosto de cantar Não ia conseguir Ficar só no violino Você sabe que tem uma entrevista Do Tom Jobim Com Radamés em Atali E que o Radamés Tá super triste Porque ele fala Eu sempre quis ser Concertista Mas eu não consegui Aí acabei virando Compositor Tudo isso que eu faço Nossa, só isso, né? Arranjador, não sei o quê Esse cara gigantesco Ele meio chateado, sabe? Caramba Que bom, né? Que ele não quis ser concertista Que ótimo A gente agradece Que bom que você também Não teve nenhum plano B A gente também agradece Agora tem Caju Quem viu Caju Não viu a terra Se cá de mim Tomei do chão Tem cajueiro Não tem guerra Guerra é panela Sem feijão Tava no chão Nem vi o bicho Bicho é rimar De sol em sol Morri de amor Vivi de vício Água de peixe Sou anzol Por favor, não sei o que você tem Eu vou escrever as novas regras pra mudar o rumo desse jogo Sou nascido e moro nessa terra, mas se eu morrer me deixe morto Já que sou um pedaço desse chão, tava no chão, nem vi o bicho Ai, 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 bicho é remar de sol em sol Morri de amor, vivi de peço E água de peixe, sou anzol Eu vou escrever as novas regras pra mudar o rumo desse jogo Sou nascido e moro nessa terra, mas se eu morrer me deixe morto Já que sou um pedaço desse chão Música Música Silva com Caju Tem aqui uma frase maravilhosa antes de eu ir pro intervalo Que eu vou ler, que é do Otávio Carmo Ele tá falando a música do Silva é internacional Brasileiro é o coração, não um limite E é isso, agora a gente faz Lindo, né? Muito É isso, brasileiro não é um limite mesmo E sem limites a gente faz mais um intervalo E volta com mais essa lindeza de hoje De volta com essa lindeza sem limites Aqui, Cultura Livre com Silva Agora é hora da nossa pauta do Instagram Que é o seguinte Você de casa, a gente avisa quem é o convidado E você pode ajudar a gente com uma pauta não musical Pra gente conversar por aqui A pauta de hoje, quem sugeriu foi o Sávio Lima Que mora em Água Branca, Lagoas E é uma pergunta muito filosófica E muito difícil de responder A gente pode escapar dela de alguma maneira Que é Ele quer saber como é que você se sente Diante da sua existência E qual o papel da arte na sua vida Nossa Profundo Super Então, eu acho que É difícil de dizer como eu me sinto na minha existência Mas eu acho que eu venho me sentindo, sabe? Acho que agora eu tô numa fase Acho que eu tô na melhor fase da minha vida Acabei de fazer 30 Acho que tem umas duas semanas Um mês, acho Não sei mais Onde que a gente tá aqui Mas Eu acho que é isso Acho que você vai conseguindo Se conectar com você Aprender coisas sobre você Você vai limpando da sua vida Coisas que não fazem muito sentido Já devo ter fugido completamente da pergunta Não, tá super Mas eu acho que Você tá Você tá sentindo Eu acho que eu tô em busca disso, sabe? Eu acho que eu tô sabendo cada vez mais isso Eu acho que É isso que tá me dando Vontade de continuar, sabe? Continuar tocando Fazendo música E falando E o papel da arte na sua vida é? É fazer Acho que o papel da arte é fazer Pra mim, por exemplo Ele faz minha vida Ela faz minha vida ter sentido, sabe? Acho que dá drama Traz alegria Traz divertimento Traz várias coisas Que eu acho que sem isso Ficaria muito difícil existir Ficaria muito difícil Mas agora fica tudo bem É a próxima música Claro que você sabia Um, dois, três Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém Sem se querer Melhor fazer valer a pena É bem melhor se conhecer Nas coisas do amor Convém pagar Pra ver Fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas de uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo Coisa séria de querer Cuide de quem te quer E cuide de você E fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, 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 fica Tudo bem Música Silva, fica tudo bem aqui no Cultura Livre. Essa música foi gravada junto com a Anitta e queria saber de onde veio essa ideia da Anitta, por que ela? Então, a Anitta é uma artista que eu admiro muito e já venho admirando, adoro essa coisa, impressiona muito o lugar que ela está chegando e como ela soube fazer isso, meio que sozinha, sabe? Uma coisa, ela é um furacão. E para esse disco, quando eu já estava mais para o final do disco, eu comecei a pensar em participações, de um jeito muito tardio, sabe? O disco já estava encaminhado e eu falei, e aí, como é que faz? E tinha pensado em alguns nomes de pessoas que eu acho que, no momento de agora, representam muito o Brasil, sabe? Com o disco chamado Brasileiro. Claro. E a Anitta era a primeira da lista. E eu mandei essa música para ela, já maldosamente pensando no tom dela, já sabia que ficaria bom para a voz dela, já tinha ouvido as coisas, já conhecia as coisas dela, já estava, ah, acho que isso aqui vai ficar bom. E ela ouviu a música e no dia seguinte já me mandou uma mensagem pelo Instagram, falando, ah, adorei a música, me dá seu telefone, vamos gravar clipe, vamos gravar tudo, adorei. Aquele jeito dela, com furacão. Que demais. E eu adorei. Sim. Acho que ela me tratou com tanto respeito, com tanto carinho, sabe? Acho que ela tem uma audiência tão grande e expandiu isso para todo mundo. Eu adoraria que ela viesse aqui, mas acho que ela não topa, eu já estou tentando, gente, há um tempo, quem sabe um dia eu consigo. Gente, vamos falar, eu vou mandar esse dia, eu vou ajudar. Fala para ela que vai ficar tudo bem aqui também. E ela é uma escolha que tem todas essas coisas, ela é uma cantora, ela canta super bem, ela tem toda essa importância já para a música brasileira, mas são lugares diferentes no mercado, né, que vocês habitam. Então, eu queria, mercadologicamente, né, essa diferença e essa junção de vocês dois também é muito legal. Eu acho que, sim, eu fiquei feliz que isso aconteceu, porque eu acho que são mercados diferentes com preconceitos diferentes, entende? O lado dela com essa coisa, tipo, ah, essa aqui é a música, não sei o quê, e o lado que a gente está, ah, a Anitta é popular demais, aquela coisa assim. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que lutar para quebrar, sabe? Super. É, ela é uma menina que está conquistando, quebrando tanta barreira, eu acho que eu também estou tentando quebrar várias barreiras, sabe? Eu sou um cara que vem lá da internet, de um meio completamente alternativo. Sim. E aí, você vê seu trabalho indo para mais gente, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que lutar. E é engraçado, eu acho que hoje a gente já está bem melhor nisso, acho que quando, no começo, assim, quando o mundo independente começou a crescer e ficar forte, acho que tinha uma, esse lado é um lado, esse lado é outro lado. E agora eu acho que as coisas estão começando a conversar e isso, no final das contas, só vai fazer bem para a música brasileira. Sim, eu também acho. Eu acho que essa coisa, é muito anos 90, assim, né, essa coisa tribal, assim, ah, isso aqui é isso, isso é aquilo. Por isso que eu quero ela aqui, então, tá bom. Vamos lutar por isso, vai rolar. Agora tem a próxima música, Duas da Tarte. Três e... Vem cá, pra fora da cama São duas da tarde Vou ali ver o mar Vem cá, não dorme de novo A linda paisagem Não dá mais pra esperar Vou ali me desagregar Pra onda azul juntar Somente o que for bom O resto vai passar No mergulho eu falei com Deus Quando eu sair do mar Quando eu sair do mar Vou me lembrar do dom Que é poder respirar Oh, ooo oh Uuuu Ou Ouuu Vem cá, pra fora da cama São duas da tarde Vou ali ver o mar Não dorme de novo Tá linda a paisagem Não dá mais pra esperar Vou ali me desagregar Pra onda azul juntar Somente o que for o resto vai passar No mergulho eu falei com Deus Quando eu saí do mar Vou me lembrar do dom Que é poder respirar Que é poder respirar Duas da tarde aqui no Cultura Livre E agora a gente faz nosso último intervalo Que é bem rápido E a gente volta que tem mais silva Até já Ai como passa rápido Já está chegando no último bloco Do Cultura Livre com silva Mas calma que ainda tem o bloco inteiro pela frente Silva você busca referências e coisas em outras artes Tipo você quando está fazendo um disco Você tem um livro Ou alguma outra coisa que te motiva Que te inspira Eu não tenho um processo Vou começar a ler alguma coisa Para ver se vem Acaba que as coisas que Na época que eu estou fazendo um disco Lógico que me influenciam O livro que eu estou lendo A gente está nesse mundo de série Sempre tem uma série Que eu nunca consigo terminar É sempre uma série que eu começo Gosto Estou bem ruim para isso Mas essas coisas me influenciam De alguma forma Mas em geral É mais a música A música mesmo Sim Não tem nada específico Nesse disco Assim Que te venha Não No livro No disco tem Tem Coisas que eu nunca li antes Assim Literatura que foge de romance Coisas assim Tipo Darcy Ribeiro Coisas que me Me fizeram refletir muito Crescer muito Aprender muito Ainda tem muito para aprender Claro Tem essa literatura gigantesca também Então Quando eu escolho um tema Como o disco se chama brasileiro Eu me deixei Deixei me levar por esse tema Assim Sabe O Brasil As questões do Brasil A história do Brasil A música brasileira mesmo Legal Foi em todas as minhas referências brasileiras Possíveis Impossíveis Estão aqui Mais um pouco É Lá que a pouco tem mais Né gente Calma Agora é hora da nossa pergunta Do aplicativo Que funciona assim Você mandou pelo aplicativo Da TV Cultura a pergunta E agora o Silva responde para você Oi Aquela é um De Fortaleza, Ceará E Silva A gente notou uma evolução Muito grande em você Como artista Como cantor Com seus trabalhos novos Será que existe ainda Muita comparação Com seus trabalhos anteriores E se você Fica chateado Com essas comparações Beijo Tchau Leon Mandando essa pergunta De Fortaleza E aí Não Não fico chateado Com as comparações Eu acho que assim É Eu sempre Eu mesmo Produzi meus discos Sabe Então É Eles fazem Muito sentido Ali naquele momento Que eu estava vivendo Então eu olho para a claridão Eu tinha 22 21 para 22 E lancei Quase com 23 Então Eu lembro muito bem Daquele período ali Como eu pensava Como a minha cabeça era Quanto que eu mudei Então eu tenho muito carinho Por cada um desses discos Porque eles são Eles refletem O que eu estava Vivendo Assim E eu não ligo Para a comparação Ah Por que está diferente Porque Senão seria eu competido Com eu mesmo Tipo Seria Seria uma coisa Meio esquisita Mas Mas faz parte Acho que tem gente Que me conheceu Bem no comecinho Que tem um apego Assim Ah Eu gosto muito daquele Do começo E eu não acho isso ruim Eu acho isso lindo Acho que está tudo certo Mas você consegue Ter hits E novos momentos Em cada disco Até hoje Eu Eu gosto de mudar muito Assim Quem diz Que não enjoa Eu acho que é mentira Porque a gente vive Nessa vida de estrada E é show o tempo todo Você repete a mesma música 500 vezes Então eu acho que Se você Tem que fazer um esforço Assim Mudar o arranjo um pouco Mudar de tom Qualquer coisa Assim Alguma coisa que não Deixa a música No mesmo lugar Sabe Eu tento fazer isso Tem mais uma pergunta Agora Vamos ver de quem é Oi Lúcio Aqui é o Guilherme De BH Eu gostaria de saber Qual foi o critério Que você Usou Para escolher As músicas Da turnê Essa quantidade De músicas Como é que foi Beijo Vem logo para cá E Guilherme Boa pergunta Como é que fez Para escolher Foi difícil Escolher as músicas Porque Eu já tenho Cinco discos É muita coisa Para escolher as coisas Do meu próprio repertório O que eu achei Que ia combinar Com esse momento Que ia combinar Com esse disco Das coisas antigas E acaba que tem Várias coisas antigas Que já são Uma outra estética Uma outra cara Um outro momento Então eu dei um pouquinho De trabalho Para escolher O que Das minhas músicas O que caberia Nesse momento Mas foi divertido Eu não quis fazer Uma coisa muito fria De ser tipo Ah eu vou escolher essa Porque essa É a A que todo mundo Gosta Sabe Fui fazendo de um jeito No ensaio também Percebendo o que Que ia ficar legal De uma forma Mais intuitiva E menos Arquitetada Assim Planejada Sabe E ficou lindo Né O show Ah obrigado Obrigado E BH Já já A gente vai por aí Boa É Acabou Guilherme Calma Espera Bom O programa está chegando ao fim Essa é a real agora Que a gente esperou muito Por esse momento E esse momento Está chegando ao fim O que significa Que a gente vai esperar Um tempo para ele voltar Mas tudo bem Meninos Obrigada Muito obrigada Mais uma vez Muito obrigada Silva Adorei que você veio Tá Muito Falou com saudade De você aqui Também adorei Também adorei Sempre uma honra E ainda Além de tudo Ele vai encerrar Com uma música Que eu já estou chamando De minha Né Eu nem sei ainda O que tem aqui direito Mas já virou música aqui Então Eu vou encerrar Com essa música Que é A cor é rosa Para abraçar o sol E fechar os olhos Para falar de amor Deitar em seu colo Vim de outra cidade Eu sou da estrada Sou rosa Rosa no céu azul Te beijei nos ombros Você que me contou Sobre os seus assombros Assombro de amor De lá do fundo Do seu mar E sempre que eu pensar No meu bem Vou colorir o dia Eu faço o céu de rosa E ninguém vai duvidar Eu sou da vida Para abraçar o sol Para abraçar o sol E fechar os olhos Para falar de amor Deitar em seu colo Vim de outra cidade Eu sou da estrada Sou rosa 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 no céu azul Te beijei nos ombros Você que me contou Sobre os seus assombros A sombra de amor De lá do fundo E do seu mar É sempre que eu pensar No meu bem Vou colorir o dia Faço o céu de rosa E ninguém vai duvidar da vida sempre que eu pensar no meu bem vou colorir o dia eu faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida cultura livre Roberta, obrigado